Não é que eu sinta que a gente seja agora, porque eu sinto que sempre que jogo a jogar fora, creio que tenho condições para poder vencer. Penso que é um momento importante, a equipa está bem, tem passado por processos na sua forma de jogar que a tem feito crescer, porque tivemos que sair em alguns jogos daquilo que nós gostamos, da nossa zona de conforto, e penso que demos uma boa resposta. Nem sempre, por vezes, da melhor maneira, nos últimos jogos, no capítulo técnico, conseguimos resolver a partida, conseguimos resolver no contexto da agressividade, do compromisso, da atitude, portanto, isso ajudou uma equipa a crescer, porque por vezes não é possível, não é possível, se calhar, aplicarmos aquilo que nós pretendemos, e se recorremos a outro tipo de conceito de jogo, talvez consigamos atingir aquilo que queremos, que são os três pontos, portanto, sabemos que estamos a ter um jogo muito difícil em Famalicão, o Nandinho é um belíssimo treinador, tem uma equipa que também está a necessitar de pontos, é uma equipa que também gosta de jogar, portanto, poderá ser uma equipa que encaixe bem também no nosso estilo de jogo. Agora, não tenho certezas de nada, a única certeza que tenho é que a minha equipa certamente quer retificar os resultados menos positivos que tem feito fora de casa, a começar já no próximo domingo, repito, de frente a uma belíssima equipa, mas nós temos de chegar contra todos, portanto, aquilo que nós vamos tentar fazer é tentar conseguir os três pontos, porque só temos duas vitórias fora, são muito poucas vitórias para a equipa da Académica, precisamos de mais. Sim, por vezes, é necessário, por se eu disse, que nós temos sido obrigados a ter um outro tipo de comportamento, eu, por exemplo, já vi o jogo com o Covilhã, não acho que a equipa tenha, fiquei com a sensação que a equipa não tinha estado muito bem no jogo, mas aquilo que eu ouvi depois na análise posterior ao jogo, em casa, com mais calma, foi uma equipa fisicamente muito disponível, mas mentalmente a cometer alguns erros, que depois a pode penalizar, portanto, houve mais cansaço mental do que cansaço físico, portanto, e por isso leva-me a crer que são fases que as equipas, por vezes, passam, porque têm muitos jogos seguidos, com viagens, fazem parte do crescimento, e por isso eu digo que em alguns jogos, se calhar, mesmo sendo pragmático, nós podemos ter uma estética bonita. Isto é como a história do cão e o osso, temos o osso na boca e não podemos algar o osso, não podemos algar o osso, portanto, é um momento chave, é um momento importante, é um momento em que nós temos que dizer presente a cada 90 minutos. Agora, é este em Famalicão, sem olhar para o adversário, concentramos apenas no nosso trabalho, portanto, dependemos do resultado dos outros, como é óbvio, mas também dependemos do nosso trabalho para poder seguir em frente. Portanto, são momentos que nós não podemos deixar passar em claro, não podemos deixar passar em branco e que temos que aproveitar. Portanto, temos que dar uma... Se queremos, efetivamente, aproximar-nos da tabela classificativa, do topo, temos, efetivamente, que ser pressionantes e ser dominadores e ter resultados que nos dê os três pontos, o que é o mais importante. Fico feliz, fico feliz, porque as pessoas vão aos estádios, fico feliz. Comecei de antemão também com o Varzim, com esta ascensão fantástica que teve agora nessa segunda volta, também tem colocado muita gente no estádio, portanto, ele também é um histórico do futebol português, portanto, eu fico sempre contente quando os adeptos vão ao estádio. Não me choca nada, nem me aflige nada, aqueles que passem o tempo todo ali a pouparem-me e a chamarem o meu nome, a mim é completamente diferente, tenho muitos anos de bola e nunca, quando jogava isso, não me afetava, não é agora como treinador que me vai afetar. E, efetivamente, gosto de ver o estádio cheio, acho que é uma modalidade que merece ter o estádio cheio. Obviamente que também nós temos que fazer o nosso trabalho para que as pessoas venham ao futebol. Isso também é importante que aconteça, portanto. Mas ter um jogo domingo à tarde, às três da tarde, com o estádio cheio, acho que é motivante para todos, para os atletas, para os jogadores, para o próprio clube, que vê o seu esforço recompensado. Muitas vezes os clubes, os adeptos querem que os clubes ganhem tudo, e sejam a divisão e tenham sempre resultados positivos, mas depois, na hora do apoio, o estádio às vezes não tem a gente suficiente, mas criticam na mesma, se não têm os resultados necessários. Isto é algo que é transversal, não é só a segunda liga, vai da segunda à primeira liga, portanto, quer-se tudo, mas depois, na hora também de apoiar, é preciso lá estar. Depois, no final, se as coisas não correrem bem, se têm todo o direito depois de apoupar. Mas estádios com gente é do mais bonito que existe.